Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos aqui ao ar livre, no estúdio de Deus, debaixo da pitangueira, gravando o estudo número 4 do nosso guia, que tem por título Provados pelo Fogo. Nós estamos estudando a doutrina da prova e hoje veremos um aspecto intitulado Vendo a face do Ourives. E eu só tenho um pedido hoje, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Talvez você já nos acompanhe há algum tempo, já viu a lição 1, a lição 2, a lição 3. Então, se você está gostando dos vídeos, ajude a promovê-los. Como? Inscrevendo-se no canal e compartilhando o vídeo com outras pessoas, chamando outros amigos da sua igreja para acompanhar a lição aqui pelo Adventismo Vivo também. Quando você deixa um comentário, quando você deixa o seu gostei, o seu joinha ali, isso ajuda a promover o vídeo. É o próprio YouTube que promove o vídeo para outras pessoas. Então, você pode nos ajudar dessa maneira. Vamos lá? Vendo a face do Ourives, lição 4. Aqui na parte de sábado, nós temos a seguinte lição. Como saber que o ouro está puro? Quando o ferreiro ali, quando a pessoa que trabalha com metais, consegue enxergar a sua face refletida no metal. Essa é a lição prática. Agora, vamos utilizar essa metáfora aqui para falar da vida espiritual. Quando é que o seu caráter estará puro? Quando a imagem de Cristo se refletir em você. Quando o caráter de Cristo se reproduzir em seu povo. Esse é o sinal que o ouro está puro e que ele será, então, retirado do crisol, porque o crisol já cumpriu o seu papel de purificar, de separar o metal precioso do metal vil das impurezas. Vamos aqui para a parte de domingo. A sua imagem. Aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui temos a orientação de imitar a vida de Cristo. Ou seja, devemos reproduzir a imagem de Jesus em nossa vida, em nosso testemunho, na sociedade e, principalmente, dentro da nossa família. Na pergunta 1, de que maneira percebemos a distorção da imagem divina na humanidade? Veja só. Lá em Gênesis é dito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. O que é? O que significa ser criado à imagem e semelhança? É a imagem física, a estrutura física básica. Nós fomos criados à imagem de Deus e também isso significa que Adão e Eva receberam o caráter de Deus, os atributos comunicáveis, a bondade, o amor, a benevolência, a mansidão, o domínio próprio. Eles receberam isso conforme o caráter de Deus. Quando vem o pecado, houve um problema na estrutura mental do ser humano. Então, ele possuía paixões e apetites, que é a vontade de comer e o desejo por coisas boas na vida. Só que agora, após o pecado, essas vontades, essas paixões, elas ficam desenfreadas e o homem não consegue mais, por si só, dominá-las. Aí que a linguagem teológica diz, As faculdades inferiores, que são as paixões e os apetites, passaram a dominar as faculdades superiores, que são a consciência, o juízo e a razão. Ou seja, o homem sabe o que é certo, ele quer fazer o que é certo, mas na hora sua paixão grita, clama por satisfação e ele faz o errado mesmo, sabendo que aquilo era errado mesmo, ele querendo fazer certo. Esse é o estado da natureza que nós chamamos natureza humana pecaminosa. Ela foi desgenerada ali após a queda. E qual que é o propósito do Evangelho? É restaurar a imagem de Deus no homem. É permitir que o homem domine as suas paixões baixas. Então, por meio da graça de Cristo, a mente é regenerada e o homem vai deixar de praticar as obras da carne, que estão ali em Efésios capítulo 5, verso 17, e vai passar a praticar o fruto do Espírito que está ali em Efésios, não, era em Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, 17, obras da carne. Gálatas capítulo 5, verso 22, que é o fruto do Espírito. Então, essa é a obra do Evangelho. Restaurar o homem à imagem de Deus e levar novamente o homem, levá-lo de volta ao paraíso para que ele possa se alimentar outra vez da árvore da vida. Se na queda ele perdeu acesso à árvore da vida e agora ele se degenera e morre, agora o Evangelho restaura o homem de modo que ele passa a dominar essa sua natureza caída pela graça de Cristo e poderá ser reintroduzido no paraíso e se alimentar outra vez da árvore da vida e viver para sempre. Então, o que foi que provocou a distorção na imagem divina? Foi o pecado de Adão e a partir dali nós nascemos a imagem e semelhança de Adão. Isso está lá em Gênesis capítulo 5. Deus criou Adão à sua imagem, mas Adão gerou sete, a sua própria imagem, não a imagem de Deus, com essa natureza humana inclinada ao mal. Agora, veja que texto interessante aqui de O Desejado de Todas as Nações, página 540. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Por que a honra de Deus, a honra de Cristo? Porque a acusação de Satanás é que a lei de Deus é injusta e que ela não poderia ser cumprida. E aí quando Adão peca e cai e agora ele fica escravo das suas próprias paixões, a natureza, as faculdades inferiores passam a dominar sobre as faculdades superiores, Satanás falou assim, ganhei. Agora o homem jamais conseguirá obedecer a lei e se ele não conseguir obedecer a lei, fica provado que o problema está com o legislador. Então, é uma questão de honra para Deus e para Cristo que o homem possa obedecer a sua lei. A acusação de Satanás é de que isso é impossível, mas a promessa divina é que para Deus todas as coisas são possíveis. Ele perdoa os nossos pecados, regenera nossa mente e nos habilita a cumprir todos os seus mandamentos. Então, olha, a honra de Deus e a honra de Cristo acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Pergunta 2. Como você entende o que Ellen White disse na citação acima? Veja também Jó capítulo 1. Ali diz que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Aqui em James, em inglês, diz que Jó era perfeito, perfeito. Ou seja, era um caráter reto, era um caráter, a imagem do caráter de Deus. Como que ele conseguiu isso? Pelas suas próprias forças? Jamais. Jó pecou, todos pecaram. Só que Jó se arrependeu e passou a guardar a aliança eterna. E ele foi habilitado a isso por meio da graça de Cristo. Tudo bem? Os outros textos, Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam o quê? As suas mazelas, as suas deformidades? Não, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Eles vão ver as suas boas obras e vão falar assim, olha, é possível ser fiel a Deus. Olha, é possível ser diferente. Então, eles vão glorificar a Deus por causa da sua vida. Primeiro Coríntios 4,9. Somos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E agora Efésios 3,10. A igreja tornará conhecida a sabedoria de Deus a todas as gentes, a todos os povos. Imagine estar no campo de um enorme estádio, diz a nota de rodapé. Sentados em uma arquibancada, os anjos fiéis. Sentados na outra arquibancada, os anjos rebeldes. E Lúcifer com eles, né? Jesus de um lado com os seus anjos, do outro lado, o dragão e seus anjos. Se a sua vida, nas últimas 24 horas, fosse o jogo desse campo, e literalmente é isso, né? É como se fosse ali, né? A vida de Truman, o Big Brother, não estamos de nenhum modo apoiando essas produções. Mas como elas são de conhecimento popular, elas ilustram o que está acontecendo. Todo mundo está de olho na casa, de verdade. e agora, na casa deste planeta, ganha quem sair, ok? Quem ficar por último vai morrer queimado. Tudo bem? Então, todos estão de olho no jogo da nossa vida. Então, se fosse você nesse estádio, que lado teria mais motivos para aplaudir a sua vida? A arquibancada dos anjos rebeldes e Satanás? Ou a arquibancada dos anjos fiéis e Jesus? O que sua resposta lhe diz sobre isso? Isso aqui é para você refletir. Vejamos, então, como esse texto de Elenoite, o desejado de todas as nações, é exemplificado pela história de Jó. Qual foi a acusação ali no livro de Jó? Que Deus comprava a obediência dos seus filhos. E aí Deus falou para Satanás assim, vai tomar tudo de Jó. Você vai ver, ele vai continuar sendo fiel. Não se trata de barganha. Ele é fiel, ele tem um caráter reto, perfeito, que se desvia do mal. E ali Satanás tomou tudo, mas Jó continuou sendo fiel. E aí Satanás falou, ah, se eu tirar a saúde, aí ele vai se desviar. Deus falou, pode tirar a saúde. Então Satanás tirou tudo, os bens materiais e a saúde. Mesmo assim, Jó foi fiel. A esposa de Jó falou, amaldiçoa-se Deus e morre. E Jó falou assim, como eu poderia amaldiçoar a Deus, aquele que me deu tudo, não vim a este mundo e não morrerei, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó não pecou com essas palavras. E aqui nós vamos ver na parte de segunda-feira, um pouco mais sobre a história de Jó. Ou seja, a honra de Deus estava envolvida na fidelidade de Jó. Agora já pensou que também, a honra de Cristo e a honra de Deus, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do seu caráter? Sim, você que está assistindo esse vídeo, a coisa é com você. Esqueça lá Jó, venha para os nossos dias. Jesus morreu por você. Se só houvesse você no mundo, Ele morreria por você. Porque Ele crê que é possível habilitar você a fazer o bem, mesmo que você, talvez praticou tantos crimes, é possível que você seja santo, puro, perfeito, sem mácula. Primeiro, porque Ele vai perdoar os seus pecados. Depois, a graça dEle vai operar nos seus membros, para que você seja um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom funcionário na sua empresa. É possível, acredite! Jó não conseguiu? Quantos outros não conseguiram? Estamos em condições mais favoráveis que eles. Leia Jó 23, 1 a 10. Qual era a essência da luta de Jó? O que ele não via ao mesmo tempo? O que ele fez pela fé, apesar de todas as provações? Qual que é a dinâmica do livro de Jó? Ele fica doente, perde tudo, de uma maneira sobrenatural, e os amigos vão lá falar o quê? Jó, confessa, você fez alguma coisa. Essas maldades, elas não acontecem do nada. Você tem pecado, Jó. Pode confessar. E Jó falava, eu não tenho nada. A minha questão é que eu sou inocente. Eu estou sofrendo porque eu não entendo o porquê Deus fez isso comigo. E aí ele fala, eu queria chegar ao tribunal de Deus. Eu exporia ante Ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que Ele me respondesse, e entenderia o que Ele me dissesse. Ali, o homem reto pleitearia com Ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Aí o verso 10, e Deus sabe o meu caminho. Lembra que estudamos lá na lição 1? Guia-me pela vereda da justiça, pelo caminho reto da justiça. Ele sabe o meu caminho. E se me provasse, se Ele me colocasse no crisol, eu sairia como o ouro. Nós falamos um pouco, na semana passada, sobre a doutrina da prova, e ela é importante para revelar o nosso caráter aos que viram Deus ser acusado por Lúcifer. Então, Deus fala, eu perdoei o seu José porque ele se arrependeu. E as pessoas, mas que garantia eu tenho que ele se arrependeu? Aí Deus fala, olha, eu vou permitir que ele passe por provas muito fortes no pecado que era a fraqueza dele. E aí o universo inteiro vê que vem a prova e o José não cai. E o José venceu aquela fraqueza, aquele vício, aquela dificuldade. Então fica provado para o universo que ele se arrependeu, que é seguro levá-lo ao céu. Então Jó diz que se ele fosse provado, ele sairia como o ouro. É interessante que em Jó capítulo 31, veja só, os amigos vão acusando e Jó vai se defendendo. Jó capítulo 31 diz assim, Pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Então Jó dizia, olha, se ele provar o meu caminho, eu sairei puro como ouro, se ele me pesar, eu serei achado sem falta. Aliás, Belsazar foi achado em falta. Jó sem falta, ok? Capítulo 32, cessaram aqueles três homens de responder a Jó. Por quê? Porque Jó se tinha por justo aos seus próprios olhos. Ou seja, Jó dizia que ele não tinha pecado, Jó se declarava inocente. Essa que é a ideia. Veja aqui os comentários. Embora pareça difícil de entender, Deus pode usar essas provas para refiná-lo e purificá-lo e reverar a sua imagem, reproduzir a sua imagem, assim como a fotografia é reproduzida no papel, como a impressora faz aqueles desenhos na tinta impressa. E Deus vai revelar a sua imagem e nosso caráter. Em meio a toda dor e sofrimento, Jó pôde perceber o processo de purificação. Além disso, embora não compreendesse muita coisa, sabia que essas provas são para mostrar a honra de Deus. A honra de Deus e a honra de Cristo estão, como é que diz o texto aqui, envolvidas no aperfeiçoamento do caráter de Jó e também no aperfeiçoamento do caráter de sua igreja. Terça-feira, as últimas palavras de Jesus. E ele vai tratar aqui de Mateus capítulo 25. E eu achei tão interessante que essa parte de terça-feira parece que é retirada, como se o autor retirasse aqui do livro Por que Jesus Ainda Não Voltou? Porque este livro, o pastor Herbert Douglas, aquele que eu falei na semana passada, ele foi editor do Comentário Bíblico Adventista, já escreveu muitos livros conhecidos, publicados pela Casa Publicadora, ele escreve isso daqui justamente comentando essas parábolas que a parte de terça-feira faz menção, a das virgens, do servo bom e do servo infiel. Tudo bem? E aqui é o seguinte, leia a parábola, em que aspectos o sentido da história muda, dependendo se você considera o óleo um símbolo do Espírito Santo ou um símbolo do caráter. No livro é mostrado os textos onde o óleo representa o Espírito Santo. Então o óleo das virgens é o Espírito Santo. Agora, aquela chama que é produzida, aquela chama é o fruto da sua vida, é o seu caráter. Então o óleo do Espírito Santo tem que estar dentro de você, o Espírito Santo tem que estar se movendo em nós como se fosse o sangue, ele tem que ficar ali revitalizando o nosso corpo. E aí nós vamos produzir a chama. A chama é o nosso testemunho. Brilhe as vossas boas obras diante dos homens. Essa que é a ideia que Jesus está se referindo. Então, o óleo é um símbolo do Espírito Santo e a chama é o símbolo do caráter. Leia a parábola das ovelhas e dos cabritos, em Mateus 25, 31 a 46. Quais são os critérios utilizados na separação deles? Qual é o critério? Jesus falou assim, olha, vocês vão ficar à direita e vocês à esquerda. Vocês à direita. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava na prisão, vocês foram me visitar. E eles perguntam assim, quando foi que nós fizemos isso? Imagine que cena bonita, um hindu, uma pessoa que nunca ouviu falar do cristianismo. Ela fala, senhor, eu não conheço. Aí um outro de uma religião distante, lá no Oriente, quando foi que nós lhe demos de beber? E outro pergunta, que marcas são essas nas tuas mãos? Nós não conhecemos. E Jesus diz assim, quando vocês fizeram o bem a mim na pessoa dos meus pobres e desafortunados? Era como se tivessem feito a mim. E aí vem outro grupo, mas nós profetizamos em seu nome, nós expulsamos demônio em seu nome. E aí Jesus fala o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, mas nós pregávamos, nós distribuímos o livro missionário, nós éramos professores da escola sabatina. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Eu estive nu e vocês nunca me vestiram. Eu estava com fome e vocês nunca me deram alimento. Quando foi, Senhor, que nós nunca lhe demos alimento? Quando vocês rejeitaram os pobres e sofredores. Então qual é a resposta aqui? Qual é o critério de separação? Os atos de misericórdia praticados a Jesus na pessoa dos pobres e sofredores. O propósito de tudo é o amor. Agora não é esse amor popular aí do mundo, das cantigas de axé, das cantigas de pagode, não tem nada a ver com esse amor. Esse amor é fazer na pessoa dos pobres e sofredores o que Jesus fazia e a si mesmo se manter incontaminado do mundo. Porque a religião pura e sem mácula é esta. Visitar órfãos e viúvas nas suas necessidades e a si mesmo manter-se incontaminado do mundo. O texto está lá no capítulo de Tiago. Esse é o amor verdadeiro. Isso é tudo que importa. E aqui no livro diz que aqueles que estão cheios do Espírito Santo viverão abençoando aqueles seus amigos de trabalho, abençoando os seus familiares, abençoando a sua comunidade, porque eles serão bons cristãos ali onde eles estão. Eles estarão vivendo. Eles estarão espalhando a luz. Por que Jesus ainda não voltou? Isso está lá na editora Luz do Mundo. É um livrinho curto que você vai ler num sábado à tarde, mas sua vida nunca mais vai ser a mesma. Um livro muito, muito gostoso de ler. Tem mais ou menos 80 páginas e você pode até colocar outros livros juntos para baratear o frete. O frete nem vai mudar se você colocar outros livros lá. Faça a experiência, tudo bem? Terminando aqui na parte de terça. Observe que o rei separa as ovelhas e cabritos com base em suas obras, seu caráter. Muitos têm dito por aí que no juízo investigativo Jesus vai julgar com base na fé. Isso é um erro. Por quê? Porque aqui o texto diz que é com base nas obras. Mas essas obras foram produzidas pela fé, tudo bem? Então essas obras mostram que a fé estava viva. Não existe fé sem obras, tudo bem? Os salvos por Cristo refletirão essa salvação através de sua vida e de seu caráter. É o que diz a lição aqui na parte de terça-feira. Vamos para a quarta. Os sábios. Pergunta 6. Leia Daniel 12. Qual é o contexto? A que momento da história a passagem se refere? Vamos dar uma olhada em Daniel? Se você quiser saber mais sobre Daniel, nós temos aqui um curso. Se você procurar ali uma playlist, temos todos os capítulos de Daniel comentados em uma lição mais antiga. E também temos uma série sobre os santuários, sobre quando Jesus entrou no Santíssimo, que pega um pouco de Daniel e Apocalipse. Dê uma olhada nessa série. Sente aí com a sua família, é um sábado à tarde e assista. Eu vou deixar os links aqui no final do vídeo. Daniel 12.1. Nesse tempo se levantará Miguel. Nesse tempo, qual tempo? Na última grande crise. Haverá tempo de angústia. Qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo? Uma angústia maior que o cerco de Jerusalém. Uma angústia maior que as perseguições na Idade Média. Uma grande angústia. Mas naquele tempo Miguel se levantará e será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. No livro da vida. Então a nossa preocupação é ter o nome inscrito no livro da vida. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, teremos aqui a ressurreição especial. Muitos. Não são todos. Lá em João 5 fala de todos. Aqui são muitos. Aqui vão ressuscitar os maiores inimigos do cristianismo e também vão ressuscitar os 144 mil. Verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Como o fulgor do céu. E os que a muitos conduzirem à justiça resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. Meu querido amigo, já pensou como será quando você irá brilhar como a própria luz do sol? Como você brilhará como os santos anjos puros e sem defeitos? Vai valer a pena. Se você conduzir outros à justiça, você receberá essa promessa que foi feita, Daniel. Vai, Daniel, segue. O seu nome está lá. Você está garantido. Você vai brilhar como as estrelas no fulgor do firmamento para sempre e eternamente. Que maravilha. Eu desejo estar lá. Os missionários resplandecerão. Os sábios. Quais sábios? Aqueles que estão se empenhando na filosofia humana, na matemática, na falsa ciência evolucionista, no método crítico histórico de interpretação da Bíblia? Não. Esses são os que se anularam em seus próprios raciocínios, que diz lá em Romanos 1. Esses são os que pensam que são sábios, mas, coitado, eles estão em trevas. Eles não conseguem ver nada à sua frente. Existe a verdadeira ciência. A verdadeira ciência nós devemos seguir. Mas a falsa ciência do evolucionismo, a falsa ciência do método crítico histórico, essa não. O ponto crucial é que, nessa passagem, é descrito um povo que passa por um processo de refinação e purificação. Comentando o capítulo 12 de Daniel. Vamos terminar aqui. Caráter e comunidade. Lei Efésios 4, 11 a 16. Para o que Paulo chamou a atenção, qual o papel que ele atribui à comunidade? Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outro para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, para que Paulo chamou a atenção? Qual o papel que ele atribui à comunidade? As pessoas recebem cargos e funções com o objetivo, aperfeiçoar os santos. A igreja não é para entreter ninguém. A igreja não é para passar tempo. Ah, foi tão chato essa semana. Vamos lá ver o programa. Vamos lá ver o programa de auditório. Igreja não é programa de auditório. Igreja é culto. Onde os que ali operam, o fazem para a edificação do corpo de Cristo. É para chamar o pecado pelo nome mesmo. Vai ficar o quê? Vai ficar na igreja? Vamos passar a mão na sua cabeça e depois você vai ser condenado? Não. É para chamar a atenção. A igreja a gente vai para adorar a Deus e é muito bom quando o pregador repreende os pecados. E a gente fala assim, Oh, me ajude a ser humilde. Você abaixa a cabeça e fala assim, Pequim, eu também sou culpado do que o pregador está chamando a atenção. Por favor, Senhor, me ajude a ser uma pessoa melhor essa semana. E você vai melhorando. Quando você pega um pregador, aquele texto de Paulo, eles sentiram coceiras nos ouvidos e se cercaram de falsos mestres. E os mestres só falam assim, como você é bonito, como você é bom. Jesus te ama, Deus te ama, Deus é amor, mas talvez você não é tão bonito e tão bom. Somos pecadores, somos maus, egoístas. E a não ser que nos arrependamos, não veremos a alva. Então, quando você pega um líder que fica ali dizendo palavras que te enganam, você não está sendo edificado, a igreja não está sendo edificada. A mensagem de Elias foi Arrependam-se. A mensagem de João Batista é Arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados. A mensagem hoje tem que ser a mesma. Jesus está voltando. Estamos prestes a nos deparar com aquele que é acompanhado com uma miríade de anjos. Vem o nosso encontro. Como está o nosso caráter? A obra de preparação do caráter precisa ser realizada hoje. Se ela não for feita hoje, nunca mais ela poderá ser feita quando os santos anjos vierem com Cristo e nós formos chamados para habitar naquela sociedade, o caráter deve estar pronto. Apenas o corpo que será glorificado e transformado. Só o caráter que nós levaremos para o céu. Então, a obra de preparação do caráter deve ser feita hoje. Então, o que Paulo chamou a atenção aqui? A edificação da igreja. As pessoas devem trabalhar. Devem trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos e devem levar as pessoas da igreja e eles próprios a crescer até a estatura de Cristo. Para isso, diz a lição, precisamos uns dos outros. Segunda pergunta, aliás, pergunta 8. Em Efésios, o que Paulo diz que deveria acontecer antes que a plenitude de Cristo fosse revelada? Essa aqui é fácil. Olha a resposta fácil. Produção de frutos. Quando é que o fazendeiro vai fazer a colheta? Quando o fruto está maduro. Ninguém vai tirar maçã. Aliás, maçã existe a verde, né? Mas ninguém vai tirar a fruta verde do pé. Tudo bem? A fruta tem que estar madura, tem que estar pronta para ela ser colhida. Ela tem que atingir um grau de maturação. Não é? Sim, é o caráter. Sim, são as pessoas. Isso está na Bíblia. Jesus o tempo inteiro fazendo parábolas agrícolas. Saiu o semeador a semear. O reino de Deus é comparado a um homem que plantou um campo de trigo, mas o inimigo semeou o joio. Olha, parábolas agrícolas. Aí você abre a Bíblia em Apocalipse 14. O que está lá em Apocalipse 14? Duas colheitas. A colheita do trigo, dos grãos, e a colheita da uva. Então, Jesus vai voltar quando cada um tiver produzido o seu fruto. Quem for grão vai ser grão e vai para o céu. Quem for uva vai para o espremedor receber a ira de Deus. Entendeu? Então, Jesus só pode vir quando o grão se mostrar maduro na espiga. Este é o princípio da colheita. Isso aqui é enfatizado no livro Por que Jesus ainda não voltou? Aí tem uma pessoa aqui com os braços abertos. Ah, por que Jesus não voltou? E ele está no meio de um campo de trigo verde. Jesus não voltou porque o trigo ainda está verde, o trigo não está maduro. Você precisa dominar o princípio da colheita. Tudo bem? E, Tiago, quais são os frutos que Paulo está falando aqui? Então, precisa ver a produção de frutos. Os ímpios vão produzir as obras da carne. Galatas capítulo 5, 17. Os justos vão produzir o fruto do Espírito. Aí você se avalia que tipo de fruto você está produzindo. Leia lá as obras da carne, leia o fruto do Espírito e compare. Você é manso, você é longânimo, você é tardio em irar-se, você tem a temperança e o domínio próprio. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender das obras da carne. Então, olha, quais são os frutos? Maturidade espiritual, firmeza de caráter, unidade da fé, o aperfeiçoamento dos frutos. Aliás, o aperfeiçoamento dos santos. Esses são os frutos. Jesus é o agricultor e ele está esperando que o nosso caráter amadureça. Veja aqui a parte de sexta-feira. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. Nunca seu cuidadoso estudo foi tão importante como hoje. Jamais qualquer geração prévia teve de enfrentar aflições tão intensas. Nunca antes jovens foram defrontados por perigos tão grandes como hoje. E o próximo T, esse está lá em Educação 5.9. O próximo. As virgens imprudentes simbolizam os que não se prepararam mediante o desenvolvimento do caráter. Mais à frente. O Senhor concedeu a toda pessoa a oportunidade de obter um caráter justo, igual o de Jó. De você tem que ser dito o mesmo que foi dito de Jó. Puro, reto, íntegro, perfeito e que se desviava do mal. Isso deve ser dito de você e de mim também, se eu e você quisermos herdar a vida eterna. O Senhor concedeu a toda pessoa a oportunidade de obter um caráter justo através das horas de graça. Não proveu, porém, um meio pelo qual o agente humano pudesse comunicar a outro o caráter que ele desenvolveu, passando por experiências difíceis, aprendendo lições do grande mestre, de modo que possa manifestar paciência sob provações e exercitar a fé, de modo que possa remover montanhas de impossibilidade. Queridos irmãos, os filhos nos ajudam muito a exercer a paciência. Enquanto eu estou gravando aqui, eles vieram, eles estão aqui olhando o vídeo, eu estou aqui tendo que manifestar a paciência. A irmã White afirma que os filhos, eles nos ajudam a desenvolver o nosso caráter, porque os pais precisam ser aperfeiçoados. O casamento é uma escola para aperfeiçoar o seu caráter. Sabia disso? As lutas ali, não desista do casamento não. Você está no crisol, meu amigo, você está no crisol ali, Deus te deu aquela esposa, Deus te deu aquele marido, para que você seja mais santo. Você tem que resistir. Ele pode pecar, mas você não, então. Ele vai te dar, batendo uma face, você tem que cuidar. Não interprete isso aqui literalmente, não estou falando de violência. Eu estou falando de, muitas vezes, as pessoas são injustas conosco no casamento. Mas nós não podemos retribuir na mesma moeda. Ele gritou, você não pode gritar. Ele perdeu a paciência, você não pode perder a paciência. Por fim, queridos, a lição aqui fala para lermos o livro Parábolas de Jesus. E existe um capítulo ali chamado A Preparação da Vida, O Desenvolvimento do Caráter, O Desenvolvimento da Vida, é mais ou menos assim. E o final desse capítulo, na página 69 do livro Parábolas de Jesus, diz assim, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Parábolas de Jesus, página 69. Meu querido irmão, nós precisamos ser frutos maduros. Nós precisamos produzir o fruto do Espírito. É necessário uma grande obra de revivamento e de reforma no meio do povo de Deus. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo. Isso é depois de muitas provas no Crisol, na escola de treinamento de Deus. É pela graça de Cristo aperfeiçoando a sua igreja. Então Ele virá para reclamá-los como seus. E que naquele dia eu e você possamos estender os braços e clamar, Este é o nosso Deus a quem aguardávamos. E Ele nos salvará. Espero te encontrar naquele dia. Um forte abraço aqui do Tiago, da Fernanda, dos meus filhos. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto